Aí portanto vamos para a primeira luta do card principal Vem para o octógono Emanuel Bassini Da academia Bassini Team Ao som do rock Vem caminhando utilizando ali as suas luvas azuis Emanuel Bassini será o primeiro a pisar no octógono Para o card principal dessa noite Na categoria até 77 quilos Todos eles fizeram a pesagem ontem Na pesagem oficial em um restaurante aqui em Bragança Paulista E agora depois de bater o peso Eles vêm para a luta Para o momento onde o coro come Fazendo ali os últimos ajustes com arbitragem oficial Passando ali aquele creminho Conferindo as luvas E vem para o octógono Ao som da guitarra de ACDC Emanuel Bassini Da Bassini Team 77 quilos Com as luvas azuis Estarão no seu cônico Estarão no seu cônico E da equipe inside One time Convido Neste momento João Samurai E aí vem João Samurai Com as luvas vermelhas Empurrado pela torcida da Academia Inside E essa é a energia Essa é a galera Ao som de Todavia me alegrarei Samuel Messias É o cantor Vai também fazendo ali A última conferida Com arbitragem E a torcida canta junto A torcida faz festa É uma academia toda Que vai para o corner vermelho Com João Samurai Primeira luta do card principal Principal até 77 quilos O couro vai comer aqui no Lourenção O mais forte sobrevive Mixed Martial Arts Fight Pro MMA Championship Spartans A quarta edição acontecendo Em Bragança Paulista Organização Munil Adriano Com o apoio de todos os parceiros E patrocinadores Juntamente também com a Prefeitura Municipal De Bragança Paulista Cada lutador tem aquele seu ritual particular Aquela aguinha na cabeça A sua música preferida Seja rock Seja gospel Seja o seu ritmo preferido Mas o som que realmente ecoa Nas arquibancadas É o de toda essa galera Que vem para dentro do Otágon Com João Samurai Vamos começar a luta Serão três rounds De cinco minutos Ouvindo ali as instruções Do juiz De luvas azuis Emanuel Bassini De luvas vermelhas João Samurai Cinco minutos É o primeiro round Ouve-se o som do gongo Começa a luta O mais forte sobrevive Emanuel Bassini Contra João Samurai No detalhe da emoção Já começa na perna esquerda Ali o Samurai Tenta acertar O primeiro golpe Ele se estudando bastante Nos primeiros segundos De perna direita Giratório de direita Mais uma vez O Samurai Vai tentando levar para o chão Ali o Bassini Consegue escapar da queda O Samurai Mantendo as mãos A meia altura Um pouco mais altas As mãos do Bassini Mais um giratório De direita O Samurai É uma arma forte dele Essa perna direita Bassini tem que ficar esperto Tentou ali a esquerda Mandando o jab Para tentar controlar A distância também Chute sequencial de direita Agredindo bastante O Samurai No começo da luta Com as imagens Do Celso Ricardo E do Ricardo Bueno Você não perde nenhum detalhe Encaixou o joelho Ali o Samurai Vai tentar levar para o chão O Bassini Ficou no chão Agora por cima o Samurai Ele vai dando uma retada Com a mão direita Consegue escapar o Bassini E já começa a sangrar Já tomou-lhe uma no nariz E começou a sangrar ali o Bassini Vai para cima o Samurai Desnorteou agora No chute de direita Mantendo a distância Com o jab de canhota Vai para cima Sangra bastante Agora o Bassini São os primeiros movimentos Do primeiro round Se sentiu bastante ali E acabou Acabou O mais forte sobrevive João Samurai Vence a luta no primeiro round Ele acertou um golpe incrível ali no Bassini O árbitro interrompe a luta Vitória De João Samurai Da Academia Inside Matheus Clayton João Samurai Vencendo com 1 minuto e 28 segundos Do primeiro round É uma trocação importante Ele tem envergadura maior É mais alto E com um golpe ainda no chão Emmanuel Bassini Não conseguiu Continuar na luta Sangrava muito E o árbitro A partir desse momento Interrompeu Esse grande duelo Começando Com vitória De João Samurai Da Academia Inside Representando a região De Bragança Paulista Para todo o Brasil Gabriel Milani E esse foi só o primeiro combate Viu senhoras e senhores 1 minuto e 28 Do primeiro round A gente viu que o Samurai Estava tentando bastante Com a perna direita Trabalhando esse chute De longa distância Deu giratório Conseguiu encaixar Uma joelhada Quando o Bassini Tentou encaixar Para levar essa luta Para o chão E aí começou a sangrar Bastante o Bassini Ele ficou meio que Desnorteado por ali E continuou agredindo Bastante O Samurai Continuou indo para cima E no momento Em que o árbitro Percebeu Termina a luta Eletrizante Vitória Vitória De João Samurai Da Academia Inside Vamos então Para o anúncio oficial O anunciador Cláudio de Moraes O vencedor Desta luta É João Samurai Da equipe Inside Whey Eu convido Nesse momento Impressionante vitória De João Samurai Como destacou bem O Matheus Clayton Ele tem uma estatura maior Tem uma envergadura Boa também Conseguiu encaixar Esse golpe Enquanto ele Agredia bastante Com a perna direita Num golpe Com um pouco mais De proximidade Acertou o joelho Sangrando bastante O Manuel Bassini E conseguiu Esse nocaute técnico Com um minuto E vinte e oito segundos João Samurai Da Academia Inside Muay Thai Aqui de Bragança Paulista Da Steelfit Para que as pessoas Possam conhecer um pouquinho Ou porque também Você patrocina Eventos Como este Pessoal Boa noite Primeiro Eu queria agradecer O Munil Por ter dado Essa oportunidade Fantástica Para a gente Para a Steelfit Para mostrar Os nossos produtos A Steelfit Ela é uma marca Norte-americana Ela está presente Ela está presente Em mais de 86 países E para quem não conhece Ainda Ela tem o primeiro Pré-treino local Isso é muito bacana Para quem pratica Qualquer atividade física Mais em especial Quem luta Por que? Imagina que você Passa um pré-treino No seu músculo E você consegue Já sair Aquecido Você não precisa aquecer Você tem mais oxigênio Mais força Mais resistência No seu músculo E consegue trabalhar Melhor na luta Então pessoal Obrigado Mais uma vez Obrigado Por todos serem vindo Obrigado Munil Pela oportunidade E o stand Está ali Se vocês quiserem Passar para conhecer O produto Tenho certeza Que vocês não vão Se arrepender Muito obrigado Então Tchau Tchau